A vida implica movimento. Deslocamos-nos para ir trabalhar ou simplesmente em lazer. Adoramos dar voltas, partir, chegar, mas está na altura de começarmos a reavaliar a maneira e a razão por que viajamos é o momento de procurar o caminho da mobilidade sustentável. O nosso sítio da internet está cheio de opiniões sobre como atingir a mobilidade sustentável. Em Lisboa falamos com alguns responsáveis que estão a tentar revolucionar o mundo dos transportes. O professor Tiago Farias tem ajudado a capital portuguesa a desenvolver estratégias de mobilidade mais eficientes em termos energéticos. Tiago, a discussão deste mês do sítio commentvisions.com é sobre se o alcance da mobilidade sustentável implica mudar o comportamento dos utilizadores ou introduzir nova tecnologia. Qual é a sua opinião? As duas coisas. Sem mudarmos os comportamentos, nunca atingiremos os níveis de sustentabilidade com os quais cidades como Lisboa se comprometeram. Mas o objetivo principal é que as pessoas mudem as atitudes em relação à mobilidade. Devemos ter a capacidade de tentar testar e compreender as vantagens das novas soluções. Não me refiro apenas aos veículos elétricos, mas também aos autocarros, comboios, metro. A qualidade destas soluções aumentou tremendamente nas últimas décadas e as pessoas não estão conscientes disso. Qual é o maior obstáculo à revisão das redes de transporte em Lisboa? Precisamos que as pessoas entendam que há uma nova forma de olhar para a mobilidade, que o objetivo principal não é moverem-se, mas alcançarem o seu destino. A mobilidade não é o objetivo, é o meio para atingirmos a nossa missão, que é alcançar pessoas, bens e informação. E ser sustentável significa que, em primeiro lugar, temos de ver se de facto precisamos de nos mover. Podemos usar as tecnologias à internet e, se tivermos de nos mover, temos de ver porquê, com quem e de que forma. Como é de facto a questão? Lisboa tem muitos meios de transporte, mas novas ideias, como os carros elétricos e as bicicletas municipais, estão a ter um forte apoio de altas figuras políticas, como o Presidente da Câmara de Lisboa. O senhor tem grandes planos para rever as redes de mobilidade e transportes em Lisboa. Pode falar-nos sobre eles? Olha, nós estamos a aumentar a rede de transportes públicos, estamos a criar novas formas de mobilidade, designadamente assente na bicicleta, e estamos agora a investir nesta rede de abastecimento de viaturas elétricas, porque para o transporte individual, que é que o novo paradigma vai ser a mobilidade elétrica. Vamos ser honestos, o senhor é um político. Qual é a motivação para fazer esse tipo de investimentos? É para ganhar votos? Não creio, porque neste momento o número de utilizadores de viaturas elétricas é bastante reduzido e durante um tempo nós teremos, aliás, muitos lugares de estacionamento reservados a viaturas elétricas sem que haja viaturas suficientes para as utilizar. Agora, é dever dos políticos antecipar as necessidades do futuro. Portugal é um país que está a sofrer com a crise económica. Consegue, na verdade, justificar os investimentos que está a fazer nas novas redes de transporte e mobilidade? A crise é uma boa oportunidade para fazer coisas inteligentes e a aposta que fizemos na energia renovável e nas viaturas elétricas a nível nacional é essencial. Um dos pontos importantes da nossa crise é a nossa dívida externa. Para metade da nossa dívida externa deve-se à nossa fatura energética. A aposta que o país está a fazer nas energias renováveis para as quais tem ótimas condições, desde o sol, a água, o vento, é uma condição essencial para nós reduzirmos em metade da nossa dependência externa. Portugal está a definir uma tendência com um investimento combinado em renováveis e transportes. Céle Nisho, especialista em política europeia, tem trabalhado com a equipa lisboeta. Uma das coisas que estamos a debater no sítio da internet do Comand Visions é se a chave para a mobilidade sustentável é ou não encorajar as pessoas a viajar menos. Como é que isso se faz? Sim, acho que uma parte da solução está a encorajar as pessoas a viajarem menos. É difícil porque implica o desafio do baixo carbono e o modo como o fazemos não é simples. Por exemplo, podemos reduzir as necessidades de viajar através do trabalho, em casa, reuniões e serviços virtuais. E há sinais de que as gerações mais jovens, as gerações da internet, se sentem mais confortáveis com isso e investem menos em coisas como ter um carro. Para os veículos de passageiros, há várias tecnologias em cima da mesa neste momento. Baterias elétricas, células de combustível de hidrogênio, os híbridos, plug-in, alguma que se destaque neste momento? Acho que vai haver lugar para todos estes veículos no futuro e é provavelmente um caso do carro certo à hora certa no local certo. Penso que em termos de carros elétricos, se vai começar com a bateria elétrica e os híbridos. Eles estão já na estrada e em desenvolvimento e talvez dentro de 20 ou 30 anos vejamos surgir mais carros com células de combustível de hidrogênio. Mas tudo isto depende das inovações em motores, transmissões e dos avanços no fornecimento de energia e nos sistemas de armazenamento. Qual é a mistura de energia certa para o futuro? Como os combustíveis fósseis estão a tornar-se escassos, que tipo de coisas é que vamos começar a ver? Bem, agora temos previsões que dizem que os combustíveis alternativos têm o potencial para substituir os combustíveis fósseis até 2050. Não há um único candidato. O mais provável é ser uma mistura, predominantemente eletricidade e bioflores, mas também com algumas possibilidades para o metano, combustíveis sintéticos e GPL. E serão diferentes combustíveis para os diferentes modos de transporte. A chave para atingir a mobilidade sustentável parece residir na convergência da nova tecnologia e das escolhas que fazemos no dia-a-dia. A chave para atingir a mobilidade sustentável é uma mistura que fazemos no dia-a-dia. A chave para atingir a mobilidade sustentável é uma mistura que fazemos no dia-a-dia. A chave para atingir a mobilidade sustentável A chave para atingir a mobilidade sustentável é uma mistura que fazemos no dia-a-dia.